O Império Baharut Parte 11 A sala VIP ficou em silêncio depois da partida do rei feiticeiro. Como se para quebrar esse silêncio, Nimble gritou. Vossa majestade imperial! Jirkne franziu as sobrancelhas de maneira exagerada enquanto olhava para Nimble. Por que está gritando? Ainda não estou surdo. P.E. Perdão. Mas, mas eu posso saber o que aconteceu. Você quer saber o porquê tomei uma decisão assim? Nimble assentiu em resposta. Jirkne olhou para Basivod, que tinha uma atitude semelhante. Entendo, então, o que mais sugere que eu faça? Jirkne riu de si mesmo. Já que ele subiu até aqui. As negociações com a teocracia foram quebradas. Os templos me desprezam. Quanto tempo levaria para trazer de novo a questão dessas negociações? Isso é um problema que pode ser resolvido com tempo. Jirkne pensou no que faria se fosse um dos superiores da teocracia Slani. Se outro país desse uma desculpa tão patética quanto isso foi apenas Ainz ou Algon vendo através do nosso esquema, não tivemos nada a ver com isso, eles certamente pensariam que não havia valor em se aliar àquele país e o abandonaria. Ou pior, poderiam acabar usando o país como combustível para algum tipo de conspiração futura. Então a aliança com a teocracia Slani estava praticamente fora de questão. Já que não há chance alguma de nos aliarmos com a teocracia, ele simplesmente sugeriu que lutássemos sozinhos. 1. Ora ora, como esperado do rei feiticeiro, Ainz ou Algon. Eu tenho que tirar meu chapéu para ele. Sua percepção é realmente mais longa do que eu poderia imaginar. Primeiro, ele deixa seus inimigos se orgulharem e, em seguida, os destroça assim que baixam a guarda. Embora Ainz fosse um inimigo, Jirkniv não pôde deixar de elogiar esse esquema perfeito. Foi tão perfeitamente calculado que ele não teve escolha se não admitir a derrota. Não havia sinais de reforços para o Império, enquanto Ainz já tinha uma prova sólida das ações do Império. Em outras palavras, Ainz colocou todo o Império dançando na palma de sua mão. Basivold sacudiu a cabeça. Parece que entenderam a situação em que se encontravam. Ah, isso é, como direi. Ele realmente puxou seu tapete. Ele acertou em cheio no ponto fraco. Algo assim. Exatamente. Não consigo pensar em nenhuma solução. Eu acho que estou quebrado de corpo e alma. Sinto que nada mais importa. Vossa Majestade Imperial. Jirkniv olhou para os murmúrios de Nimble. Ele está mais para um demônio do que um morto vivo. Parece que ele sabe como quebrar completamente a mente de um homem. Ainda assim, tornar-se um estado vassalo. Jirkniv olhou gentilmente para Nimble, que ainda parecia incapaz de aceitar. Ele podia entender os sentimentos do homem. Obviamente ele teria preferido uma solução racional para esse problema, ao invés de uma demonstração infantil de seus sentimentos. Se nem mesmo Jirkniv poderia resolver esse problema, quem dirá Nimble? Preste bastante atenção. Não podemos vencer. A única opção que temos é, como eu disse anteriormente, nos subverter para subordinados. Não consigo imaginar outro jeito de se opor a ele. Como deve se lembrar muito bem, já que testemunhou na guerra, está claro que ele é mais poderoso como um lançador de magia. Os dois cavaleiros concordaram. Mas e quanto ele lutando como guerreiro? Vocês podem matá-lo em um duelo. Jirkniv encolheu os ombros e continuou. Viram aquilo, não é? Mesmo sendo um guerreiro, o senhor marcial nem teve chance. E aquilo no final? Ele recebia os ataques do senhor marcial e avançava como se nada estivesse acontecendo. Ele usou magia? Não sei, mas pode ser que sim. Enfim. Resumindo, ele pode tornar qualquer ataque ineficaz com magia? Então o assassinato é impossível. Ele pode ser invulnerável até onde sabemos. Bem, ele tem um corpo físico, então eu duvido que seja invulnerável. Mas por que ele saiu ileso? Nemble ficou perplexo e olhou para Basivode a seu lado, em busca de ajuda. No entanto, Basivode manteve os lábios apertados em uma linha reta. Por isso que vamos fazer isso por agora. Reunir toda a informação possível sobre as armas do senhor marcial e, em seguida, reuniremos todos os lançadores de magia e aventureiros que podemos encontrar para perguntar-lhes o porquê ele não foi ferido. Felizmente, o pronunciamento deve colocá-lo contra a guilda dos aventureiros, com isso, ficarão felizes em nos ajudar. Não seria melhor ter oferecido vassalagem depois de tentar isso? Já que, felizmente, ele recusou no ato. Jirknir se sentiu um pouco irritado, mas reprimiu seu descontentamento e não demonstrou. Em vez disso, olhou para Nimble com uma expressão preocupada. Felizmente, é o que pensa. Sinto que é o completo oposto. Não é melhor forçar a vassalização o mais rápido possível? Perguntou Jirknir a Nimble, que tinha uma expressão perplexa. Por que acha que ele recusou de imediato nossa oferta de vassalagem? Eu, eu, seu servo não tem certeza. Se ele fosse um tolo, seria possível que não estivesse confiante para lidar com as mudanças de circunstâncias, aí quem sabe. Mas estamos falando daquele homem, lembra? A julgar pelo intelecto daquela coisa, ele já deve ter elaborado um plano complexo no breve instante que sugere a vassalagem. Se ele recusasse a oferta depois de analisá-la, isso indicaria que nossa ação não coincida com os planos que ele tinha em mente. E aí? Rolou o quê? Jirknir fez uma expressão azeda com a pergunta de Bazivod. Eu não sei. Mas sinto que seria algo horrível para nós. Do contrário, por que não nos aceitaria como vassalos? Por isso é certo supor que ele tem algum objetivo que não pode alcançar com o Império antagonizando-o. Neste caso, Jirknir deixará seu cérebro tão sobrecarregado de trabalho que logo sairia fumaça. Seu oponente era Enzo Algon, um ser que sempre tinha algum objetivo em mente. O que eu faria se fosse o rei do reino feiticeiro? O que eu desejaria? O que eu odiaria? O suor escorria em sua testa e Jirknir se esforçava para pensar. A Guilda dos Aventureiros. Será que ele quer fazer alguma que envolva a guilda e para isso precisa de nós como vassalos? Fala daquela declaração, podemos permitir aquilo, vossa majestade imperial. Daqui a alguns anos, muitos dos melhores do Império podem acabar saindo do país. Eu não entendi onde quer chegar. Explique-se melhor. Fazer o que ele diz significa que a liberdade de agir pode ser restrita, mas ter o poder do rei feiticeiro como apoio é uma proposta tentadora. No ramo dos Aventureiros, muito mais pessoas morrem do que conseguem fazer um nome para si mesmas. Mas ter a certeza de que alguém lhe apoia, bem, pelo menos eleva o moral e as chances de sobrevivência. Além disso, já que temos cavaleiros, os Aventureiros de baixo nível ficam a ver navios. Um dreno de talentos, embora possam não ter autoconfiança, isso não significa que sejam incapazes. Havia pessoas que eram habilidosas, mas careciam de autoestima. No entanto, seria preciso uma pessoa muito confiante para explorar um novo mundo. Mas e quanto às pessoas que não apoiariam a vassalização? Mas, ainda não é muito mais vantagem ser um estado vassalo. Dessa forma, ele pode englobar a Guilda dos Aventureiros diretamente. Ah! A Inzo Algon. Por que seu intelecto supera tanto o meu? Seus planos são tão diabólicos que nem sequer posso vislumbrá-los. Sei lá, vai que ele nem planejou nada disso. Jirknei olhou com ódio ao comentário de Basivode. Enlouqueceu de vez. Ele antecipou cada ação que tentamos. Não, é impensável. Também precisamos considerar os efeitos de seus sentimentos que são impossíveis de se conhecer, que o levam a odiar os vivos. Talvez o erro já estivesse no preceito de pensar que Ains era igual aos demais undiades. Talvez Ains já tivesse antecipado que discutiriam sobre isso e, assim, fez todo esse plano de antemão. Ele poderia estar esperando de braços abertos por um Jirkneiv em pânico, pois saberia que aceleraria o processo de vassalização. O que devemos fazer agora? Perguntou Nimble. Se referindo às futuras ações do Império, pretendo divulgar as notícias para os países vizinhos. Primeiro, reunirei os escribas e direi a eles, em termos gerais, que o Império escolhe a submissão e se tornará um estado vassalo do reino feiticeiro, e que não temos mais nada a discutir. Anunciaremos as notícias rapidamente para os países vizinhos e deixaremos que se espalhe, então o reino feiticeiro não terá escolha se não reconhecer. Vossa Majestade Imperial. Os dois abaixaram a cabeça. O fato de que mesmo Basivod tivesse uma expressão como essa em seu rosto fez com que Jirkneiv se perguntasse se era uma piada. Ele tirou o sorriso azedo do rosto e falou de maneira amigável. Por que as caras tristes? Existem todos os tipos de estados vassalos. Se nos for permitido governar a nós mesmos na maior parte do tempo, poderemos continuar vivendo como sempre fizemos. Não. Se o reino feiticeiro nos defender com seu incrível poder, não estaríamos mais seguros do que antes. Quando ouviram sobre um futuro um pouco mais brilhante, provavelmente, um pouco de cor retornou aos seus rostos. Portanto, precisamos lidar com qualquer insatisfação interna. Se o reino feiticeiro não nos permitir que nos governemos, o Império pode começar a se fragmentar. Pode haver facções que fiquem insatisfeitas com a vassalagem e, com isso, podem fazer seus joguetes. Jirkneiv começou a pensar sobre a disposição das facções dentro do Império. Haviam alguns de suma importância. O corpo de cavaleiros não mudaria para a facção antivassalagem. Mesmo que bradassem uma oposição, seria apenas conversa fiada. Dificilmente agiriam seriamente. Em seguida haviam os nobres. Suas jogadas poderiam ser inusitadas. Embora houvesse poucos que se queixariam da decisão de Jirkneiv, esses poucos poderiam estar almejando uma chance de depor o Imperador Sangrento. Nesse meio haviam pessoas capazes de tudo para se tornarem os novos governantes do Império vassalizado. Os plebeus eram massa de manobra e facilmente manipulados. Para eles, enquanto a vida continuasse normalmente, não se importariam em se tornar um Estado vassalo. Os sacerdotes serão um problema. Os templos nunca reconheceriam isso. E seria pior se os templos não apenas se opusessem, mas proibissem toda a atividade de cura. Ele precisaria de muitas conversas e reuniões para persuadi-los. O Senhor ficará bem, Vossa Majestade Imperial. Quem sabe? Pretendo dizer que a transição para Estado vassalo será suave, e que esperem para ver os resultados, mas talvez não seja bom dizer isso. Por que eu? Pensou. Ele havia herdado esse dever de seu pai, com isso, o Império se tornou cada vez mais forte. Ele tinha certeza de não ter errado em nenhum momento durante esse processo. Mas então aquele monstro apareceu e tudo saiu do controle. Provavelmente não houve nada de errado na maneira como negociou com aquele monstro. Foi simplesmente porque Ainz ou Algon eram ser cujos processos de pensamento transcendiam os da humanidade. Em apenas um mês, tudo mudou. Jirkniv suspirou profundamente. Eu devo ser o homem mais azarado do mundo. Embora isso fosse apenas boatos, as notícias sobre a pássaro-fio prateado mudando sua base natal do Império para a Aliança Cidade-Estado logo alcançaram o desmotivado Jirkniv. Nos próximos dias, Jirkniv viria a lamentar isso como as bênçãos não vêm em pares, mas as calamidades não vêm sozinhas. Jirkniv cons Quinnivics